E aí, galerinha do FuteJornada, como é que vocês estão? Vamos aqui para um react dos melhores lances de Ronaldo Nazário pelo Corinthians, tá? Vamos analisar aqui os gols, os lances dele e eu duvidei. Quando esse cara fechou com o Corinthians, gente, eu duvidei. Eu falei, esse cara é um gordo, só vai ganhar dinheiro aqui. Mas vamos ver aqui o tanto que esse cara jogou no Corinthians. Meu Deus do céu, um monstro, um fenômeno. Meu Deus. O Gio jogava nesse time do Cruzeiro, ó. Cê é louco, né? Um absurdo, cara. Cê tá doido. Gente, olha para esse domínio, cara. Olha para esse domínio, velho. Cê pensa que isso é fora do normal, cara. A bola não veio rasteira, a bola veio alta. Ele domina ainda com a marcação do zagueiro. Cê tá doido, que absurdo, Ronaldo Fenômeno, cara. Meu Deus do céu. Gente, segue o Fute Jornada, tá? Me ajude, por favor. E vamos lá. Que absurdo, cara. De esquerda, hein? Cê é louco, mano. De esquerda, tio. Meu Deus, mano. Esse jogo foi contra o Fluminense. Acabou com o Fluminense. Fez uns três gols. O Gordo é foda, mano. Para mim foi o maior que eu vi, tá? Todos os tempos, desde que eu nasci, tá? O maior foi o Ronaldo Fenômeno. Olha isso contra o Fluminense. Ó, cortou um. Ó. Olha pra isso, gente. Olha a inteligência da mané. É absurdo, cara. Ó, ó. De primeira. É muito completo. Ó, os caras aqui não acompanham o pensamento dele, mas ó. Esse gol aí na Copa do Brasil contra o Inter, que não se for campeão. Em cima do Indy, cara. O grande zagueiro, mas não dá, mano. Boa, mano. Ele saiu aqui, ó. Meteu, ó. O gol. Gol. Bora pro Ronaldo na frente. Ronaldo. A chance do gol. Bateu. Gol. 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 final do Campeonato Paulista contra o Santos, eu estava assistindo esse jogo, e quando a bola chegou que o Elias, o Elias não foi dar o passo, o Elias foi dar um drible da vaca, mas a bola foi pro Ronaldo Fenômeno, eu falei, tá impedido, eu pensei comigo, e ele fez simplesmente, galera, ele fez esse absurdo aí, ó. Na Copa do Brasil, contratado pela Naense, ele sofreu esse pênalti, quanto o Vasco, quanto o volante, ó. Mano, o World é um absurdo, velho, acima do peso, cara, mas é porque é um gênio, gente, gênio é foda, mano, é, gênio é... Vai devagar, filho, senão já foi. Quanto o Cruzeiro, eu lembro desse jogo, a final contra o Inter, ó o passo dele, com o André Santos, o Chapô. Quanto o Flamengo na Libertadores, que ele foi eliminado, mas ele deixou dele. E outra coisa, a galera falava que Ronaldo era muito fraco de cabeça, não no Corinthians. Fez sim muitos gols de cabeça pelo Corinthians, no Corinthians, cara, ele foi completo, desde assistência, gols, lançamentos, dribles, e até gol de cabeça, e a mídia falava que ele era muito ruim de bola aérea, mas no Corinthians não, muito bom. O World era, meu Deus do céu. E esse domínio, e esse domínio? E agora, de esquerda? Você tá doordo, mano! Que absurdo, velho! Olha, olha, calma. Galera, e parece ser fácil, e o pior é que parece ser fácil, mas quem jogou bola sabe. O cara é um fenômeno, é muito diferente, é muito fora do nível dos jogadores do mundo. Cara, esse cara foi o mais completo que eu vi. Eu tenho um primo que ele ama muito o Romário, e ele fala que o Romário foi melhor. Eu acho que o Romário foi melhor dentro da área, mas em quesito de explosão, drible, força, arranque, chute, direita e esquerda, cabeceio. Cara, igual o fenômeno não teve. Galera, esse aí foi o vídeo do Fute Jornada, reagindo aos lances do fenômeno no Corinthians, tá? Segue a gente aí, dá aquela força. E aí vai, Corinthians, tá? Ronaldo sempre, jogou demais no timão.